Para quem não conhece ou ouviu falar do Parque da Cidade, o espaço com mais de 213 hectares fica localizado no bairro industrial, na zona norte da capital, local da maior reserva de mata atlântica do estado e onde fica instalado o único zoológico sergipano. Aqui, o verde das árvores e das plantas se misturam à beleza de animais exóticos e silvestres. Até o temido rei da selva, por aqui atende pelo nome de Léo, o maior felino do parque, também é a maior atração do zoológico, que ainda conta com cobras, aves, mamíferos e algumas espécies em extinção, como esse jacaré do papo amarelo e o urubu-rei. Fechado desde abril, o zoológico reabriu as suas portas de sexta a domingo, das 9 às 16 horas. Com o retorno das atividades, o presidente da ADEMA, órgão que administra o parque da cidade e o zoológico, espera que a população volte a visitar o local. Com muita expectativa, tendo em vista que o cunho da visitação traz aí a questão da educação, educação ambiental, para que as pessoas conheçam o porquê desses animais daqui. Nós temos uma área belíssima, tanto uma área de preservação da mata atlântica, sendo um pulmão aqui para a nossa capital, para Aracaju, bem como esses animais que aqui estão. Então, por que esses animais estão aqui? É bom conhecer espécies que, inclusive, estão em extinção. Por isso, faz-se necessário com que a gente encha-se de expectativa para que a população sergipana possa usufruir desse lugar aqui, que é todos nós. Gilvan Dias lembrou ainda que o zoológico, assim como toda a área verde que circunda o parque, tem um papel educacional importante sobre a preservação do meio ambiente. O importante é a gente conhecer e viver o meio ambiente, conhecer a fauna, conhecer a flora, e isso faz-se necessário com que todos os atores, a sociedade, ela possa estar inserida, a escola, as academias, e esse espaço, com essa flexibilidade, é importante que essa força de unidade, ela possa ocorrer, porque ganha-se todo mundo com isso. Seja para uma atividade em família, lazer ou apenas para se distrair, aqui no parque da cidade, os visitantes vão encontrar divertimento sem precisar pagar nada por isso. Talvez seja o grande diferencial do nosso zoológico, né? Esse grande diferencial que outros zoológicos, como o Zoológico de São Paulo, em Curitiba, esses zoológicos, eles cobram um custeio mínimo para que as pessoas estejam fazendo a visitação, mas o nosso zoológico aqui, no parque da cidade, não. É aberto ao público. Para esse momento, a gente somente pede as atenções nos decretos, municipal e estadual, que é o uso obrigatório da máscara, a sepsia de álcool gel, e na entrada, é importante dizer também, nós disponibilizamos para aqueles que aqui chegarem, a sepsia em álcool 70, para que as pessoas possam se deleitar nesse espaço de recriação.